A tua pele não me disse nada E me negou pela primeira vez E o toque que te deixa arrepiada Mostrou que a mágoa ainda não se desfez Já me cansei da tua voz cansada Com teu costume não me acostumei Mas por favor meu bem não faça nada Se alguma coisa é errada leve de uma vez Leve, leve longe ou pede pra voltar Não importa onde hora ele tá Leve, leve longe ou pede pra voltar Se é pra brincar te esconde, esconde Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não, não, não Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Se é pra brincar te esconde, esconde Não vou mais te procurar A tua pele não me disse nada E me negou pela primeira vez E o toque que te deixa arrepiada Mostrou que a mágoa ainda não se desfez Já me cansei da tua voz cansada Com teu costume não me acostumei Mas por favor meu bem não faça nada Se alguma coisa é errada leve de uma vez Leve, leve longe ou pede pra voltar Não importa onde hora ele tá Não importa onde hora ele tá Leve, leve longe ou pede pra voltar Se é pra brincar te esconde, esconde Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não, não, não Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Se é pra brincar te esconde, esconde Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não, 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 não Não vou mais te procurar Não, não, não Não vou mais te procurar Se é pra brincar, te esconde, esconde Não vou mais